Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre produção textual. Na aula passada, a gente falou sobre a gramática e como ela é importante para o nosso dia a dia, né? Falando sobre a sua função, a sua utilidade, a sua definição e hoje a gente vai falar sobre a produção textual, tá bom? O que é, professor, a produção textual? Qual é a sua importância também? Gente, essas três disciplinas do português, produção textual, gramática e gêneros textuais são extremamente importantes para vocês, tá bom? Por que, professor? Porque cada um vai cooperar para melhorar tanto o português escrito, quanto o falado, quanto a leitura de vocês, em todos os aspectos, tá bom? Importante, pessoal, é extremamente importante que vocês saibam utilizá-los apropriadamente, tá bom? Então, vamos lá. Coloca a primeira cabeça aqui, tá bom? Ok, pessoal. Então, basicamente, o que é a produção de texto? É bem simples, né, gente? Produção de texto é nada mais do que você produzir um texto utilizando um gênero textual específico. Como assim, professor? Sempre que vocês vão estudar, escrever alguma coisa, vocês precisam escrever para alguém, né? Com algum fim e também vocês têm que colocar o que é que vocês vão escrever. Tudo isso tem a ver, tudo o que vocês vão escrever tem a ver com essas três características. Primeiro, olha quem você escreve. para quem você escreve, por que você escreve e o que você escreve. Então, sempre que você for escrever alguma coisa, você tem que considerar essas três características aqui, bom? São extremamente importantes, porque às vezes eu vejo produções textuais que não consideram a pessoa para quem você vai escrever. Então, às vezes, a pessoa vai escrever para um, talvez para um analfabeto, né? Uma pessoa que tem dificuldade na leitura e acaba usando palavras muito complexas, o que faz com que o texto dela fique incompreensível por parte da pessoa. Então, sempre que você for produzir um texto, você tem que ter em mente quem serão os seus possíveis leitores, tá, gente? É como se fosse uma regra. Você precisa saber para quem você vai escrever, tá? Por que você escreve? Qual o motivo da sua escrita, né? Para que você está escrevendo? Você está querendo orientar aquela pessoa, está querendo lembrar de alguma coisa, está querendo parabenizá-la por algo, está querendo debater, dissertar sobre alguma coisa, qual o motivo da sua escrita, por que você está escrevendo, tá? É necessário que vocês também saibam isso, tenham em mente motivo da escrita, tá? É porque, às vezes, as pessoas escrevem, mas não sabem exatamente o motivo daquilo. Então, faz com que o texto, de certa forma, ele tenha uma pequena fuga, né? Isso acontece bastante em redações. Às vezes, as redações são dissertativas, argumentativas, e o aluno acaba fugindo um pouco do do tópico, fugindo um pouco do conteúdo, né? E essa fuga de conteúdo resulta justamente nessa nota baixa, né? Porque a partir do momento que você foge, que você fala de algo que você não deveria falar, você está fugindo do tema. Consequentemente, você vai perder uma certa pontuação por aquilo, beleza? Imagina, você vai escrever uma receita, e nessa receita, você começa a falar sobre a sua vida. Não faz sentido, né, gente? Não faz, porque se você vai escrever uma receita, você tem que colocar a receita, né? Então, não falar sobre a sua vida, porque senão, não tem como, né? O conteúdo do vídeo vai ser completamente desvinculado. Imagina se nessa aula aqui, eu fui ensinar pra vocês como é que vocês podem fazer um café, né? E assim, não ia ter sentido nenhum, porque eu estaria desvinculando, né? O vídeo, né? Levando aí pra um outro conteúdo, o que aí a gente sabe que não é sobre isso, que não é por isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui pra aprender português, e eu estou aqui pra ensinar a vocês português. Portanto, o conteúdo do vídeo aí precisa ser sobre português, tá bom? Então, vocês veem que essa questão da escrita, ela não nos ajuda apenas na escrita em si, mas em nossa vida, tá? Nos ajuda pra que sejamos direto, para que saibamos o que nós devemos fazer, tá? Adaptar a situação, a nossa situação de vida, tá bom? Pronto. O que você escreve, né? Então, o que você escreve tem a ver com para quem você escreve e por que você escreve, né? Esse último aqui tem tudo a ver com essas duas características aqui de cima, tá bom? Por que, professor? Porque, gente, o que você escreve é o que vai dizer para quem você escreve e por que você escreve. Então, na produção textual, você tem que tomar muito cuidado com o que você escreve, a escolha das suas palavras, né? A escolha do vocábulo, a ortografia, pontuação. É aí que vem a questão da gramática, é aí que vem a questão da ortografia, é aí que vem a questão da acentuação, é aí que vem a questão da pontuação, onde eu vejo que muitas pessoas cometem esses deslizes. Tem gente que tem dificuldade até hoje com a questão do parágrafo, tem gente que tem dificuldade até hoje com o parágrafo e não sabe a hora certa de acrescentar ali um parágrafo, quando acrescentar e quando não acrescentar. Então, nessa parte aqui do que você escreve, a gente vai trabalhar justamente isso, né? Quando é certo colocar um parágrafo, quando você deve finalizar um ponto final, passar para o próximo parágrafo, continuar no mesmo parágrafo, a questão da pontuação, acentuação. Então, o que você escreve também é muito importante. Às vezes o texto está até interessante, mas pelo fato de ele estar muito desorganizado, sem parágrafo, ele fica um pouco chato de ser lido. Fica um pouco chato de ser lido. Por quê? Porque ele causa uma certa dificuldade na leitura, quando você escreve tudo embaralhado, né? Tem umas pessoas que quando escrevem não pontuam, não colocam vírgula, por exemplo. Então, o que você escreve também é um parágrafo, não colocam vírgula, né? Então, eu vou analisar esse texto aqui, tá? Ontem eu fui à praia com meus amigos, comemos muito, e depois fomos ao museu. Lá tinha uma estatua muito alta, e eu fui para casa com meus amigos, porque eles tinham um carro, eu dormi quando cheguei em casa. Sem pontuação, sem vírgula, sem ponto, sabe? Então, sem parágrafo. Fica uma coisa muito difícil de você ler. Você não sabe o momento certo de dar pausa. Você não sabe quando é para continuar a leitura. Você não sabe quando é que você deve parar. Você não sabe quando é que você deve, entendeu? Então, fica muito complicado, tá? É por isso que é necessário que vocês pontuem corretamente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como é que a gente poderia pregar essa produção textual aqui e deixar um pouco mais legível, um pouco mais compreensível. Então, ontem eu fui a praia com meus amigos. Então, ontem eu fui a praia com meus amigos. Bom, bem melhor. Ontem eu fui a praia com meus amigos. Comimos muito. Depois fomos ao museu. Lá, tinha uma estatua muito alta. Eu fui para casa com meus amigos, porque eles tinham um carro. Eu dormi quando cheguei em casa. Bom, entendeu, gente? A diferença é que um ponto final, que uma vírgula, ponto e vírgula, ela faz no nosso texto. É simples, pessoal, ok? Mas vocês precisam saber quando vocês vão utilizá-los, qual é o momento certo para vocês usarem a vírgula, usarem o ponto e tudo mais. Claro que vai demandar de vocês um pouco de esforço, porque eu sei que vocês têm dificuldade com isso, tá? Não se preocupe, mas a gente vai trabalhar todos esses aspectos aí do texto, tá bom? A paragrafação, vamos trabalhar a pontuação, acentuação. Não se preocupem. Tudo isso vai ser contemplado nesse ano letrífico. E, claro, eu conto com a colaboração de todos vocês, para que a gente consiga, né? Como vocês estão assistindo às aulas gravadas, eu solicitarei algumas produções textuais que eu quero que vocês produzam, tá bom? E vocês vão me mandar pelo Class App. E aqui em sala nós realizaremos a correção. Em sala, no caso aqui, no momento que eu for gravar as aulas, a gente vai realizar a correção juntos, tá bom? Eu corrijo aqui, vocês vão assistir aí, vocês também vão comentando depois. E caso queiram fazer algum comentário sobre a correção de vocês ou de um amigo. Mas, claro, de antemão já peço para vocês que quando forem realizar a produção textual de vocês, coloquem uma letra legível, gente, por favor, tá? Se possível, letra de forma, uma letra mais adequada, não tão pequena, não tão grande, tá bom? Então, vamos deixar ela até bem bonitinha para que o tio consiga entender, beleza? Então, será assim que nossas aulas gravadas de produção textual funcionarão, pessoal, tá? Eu vou solicitar para vocês um tema, um tópico de produção textual. E eu quero que vocês produzam, falem algo sobre aquele texto, tá bom? É assim que nossa produção textual vai funcionar. Conto com a colaboração e participação de todos vocês. Vamos nos ajudar, vamos conseguir melhorar essa produção textual de vocês, que eu tenho certeza que não vai ajudar apenas no meu português. mas eu tenho certeza que também servirá para outras áreas da vida de vocês, tá, gente? Então, resumindo aqui, para quem você escreve, por que você escreve e o que você escreve, são as três características do texto. Então, resumindo aqui, vamos lá. Então, resumindo aqui, vamos lá. Pronto. Então, esses são os aspectos que a gente está trabalhando em produção textual. Peço que vocês anotem no caderno de vocês, tá bom? Façam essa anotação, porque serão as ações que nós estudaremos ao decorrer do nosso anotivo, tá bom? Trabalhando com produção textual, beleza? Conto com a participação e colaboração de todos vocês, vamos conseguir melhorar a nossa escrita, tá bom? Não apenas a nossa escrita, mas também a nossa leitura e a nossa fala, porque a produção textual, ela também está relacionada à fala, à oralidade, tá bom? Não é apenas relacionada à questão escrita, mas tem a questão oral envolvida. Tem muita gente que tem dificuldade em falar, mas consegue se expressar de uma forma escrita, mas não consegue se expressar de forma oral. Isso também é um problema que precisa ser trabalhado, tá? Precisa trabalhar isso aí, porque vocês têm que aprender a desenvolver os dois. Tanto a escrita, quanto a oralidade, a pronúncia das palavras, a entonação correta, entendeu? As pausas, saber o uso correto das palavras, tudo isso tem a ver com a produção textual, bom? E tudo isso vai influenciar no discurso de você. Então, vocês viram que realmente é importante entender a produção textual, tá gente? Então, conto com vocês, vamos conseguir, vamos estudar, vamos nos dedicar. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar comigo lá no Clássap, estou à disposição de vocês. Fiquem ativos lá, por favor, porque eu sempre mandarei alguma coisa por lá para vocês, tá bom? Sempre estarei mandando algum assunto por lá, algum aviso. Portanto, vocês precisam estar sempre conferindo o Clássap de vocês. Todos vocês já estão cadastrados, baixem o aplicativo, entrem lá e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá e eu vou responder o mais rápido possível. Bom, gente, vou ficando por aqui, vou deixar essa anotação no quadro para vocês. Dois minutinhos e, em seguida, finalizarei a transmissão, tá? Fiquem com Deus, gente. Tenham uma ótima semana, uma ótima aula e vejo vocês na nossa próxima aula, que será amanhã. Beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.